Meu nome é Vitória, essa daqui é minha filha, Ana. A gente mora em São José de Piranhas. Fica aqui próximo? É, fica próximo. É a primeira vez que você está vindo aqui tomar banho, se divertir, sempre vem? Sempre. O que é que representa essa obra da transposição para você? Ah, é uma maravilha, né? Porque aqui era uma seca e agora, graças a Deus, tem muita água. E aqui o sertão vira mar. Olha aqui, pessoal, aqui é todo o reservatório. Todo o reservatório, já falei para você aí que esse reservatório tem a capacidade para 28 milhões de metros cúbicos. É o primeiro reservatório aqui no estado do Ceará a receber as águas da transposição do São Francisco. Onde no dia 26 de 6 de 2020, aqui era seco. E hoje nós vemos aqui o sertão vira no mar. Eu agradeço a cada um de vocês que está contribuindo para o canal Lourinha Aventuras. Seja membro do canal que você está nos ajudando a divulgar essa grande obra que é a da transposição. Tá bom? Depois vamos ter vídeo da transnordestina que está também a todo vapor aqui no estado do Ceará. É o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro dando continuidade nessa grande obra que é a da transposição e a transnordestina. Obra que não para, pessoal, segue a todo vapor. Aqui as águas já estão no açude do Castanhão, que é o maior açude da América Latina. De lava da magabeira, de aurora, né? Essas águas descendo, né? Porque tem muita tentação. Temos que agradecer muito a Deus. Essas águas estão passando aqui, né? Primeiramente a Deus. E depois o nosso ministro Rogério Marinho e o presidente Bolsonaro, né? Porque se não fosse ele, essas águas não estavam passando aqui. Esse canal não tinha sido concluído. Ele veio e liberou as águas aqui. As águas estão passando até hoje aqui, ó. Direção rumo ao Castanhão. Muitas plantações, muitos agricultores plantando aqui. Muitos plantios aqui. Vou mostrar a vocês agora aqui um plantio de milho aqui. As margens do Rio Salgado. Olha as águas aí do Rio Salgado. Olha a irrigação aí, ó. Água do Rio São Francisco. As águas da transposição. Molhando. Uma plantação de milho aqui. As margens do Rio Salgado. Olha o milho aí, ó. Maravilha. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu presidente Bolsonaro. Foi porque eu estava na ansiedade da água. Aí eu fui, quando eu digo, eu fui onde três vezes no Rio apareceu, eu digo, não sei por certo. E o povo, você sabe que o povo não acreditava, o povo dizia que era mentira, que essa água não vinha. E eu sempre na minha. Eu digo, mas será que um presidente vai vir do fim do mundo com um lote de avião desse, para ser mentira? Aí quando foi hoje de manhã que eu cheguei, aí achei a água e fiz o... Aquele vídeo logo cedo. Que hora era aquele vídeo? Seis horas da manhã. Foi as primeiras águas chegando. Foi as primeiras águas chegando aqui. E aqui foi a segunda comunidade do norte do Rio Grande do Rio que recebeu a água. Então você ficou vigilante? Fiquei. Ontem eu fui três vezes. Eu fui ontem de... Eu fui ontem de seis da manhã, do jeito de hoje. Fui de nove da manhã e fui à tarde. Amanhã, saber se o velho ciclo ia chegar. E agora, cada hora, cada momento, a água aumentando mais. Da vista do seu vinho de manhã, para agora, já aumentou bem cinco tantos a mais. A água é bem limpa, tá vendo? Aqui, ó. Aqui nem a água é tudo. Vamos para beber. O pessoal... Vinha no carro-pipa. Isso aí é que quando eu era criança, que eu ouvi meu pai falando que... Que eu fazia uma barragem aqui na Serra João. Aí eu fui para São Paulo, fiquei 32 anos lá e vim embora. Aí quando eu cheguei aqui, nem a água tinha ainda. Então, o senhor presidente Bolsonaro, que foi que concluiu a obra, que trouxe água, que trouxe vida. Porque eu estou falando vida, quando falo em água, falo em vida. Porque a vida mesmo, quem dá a Deus. Mas quando falo em água, falo em vida. Aí o pessoal disse que aqui brigava. Dizem que era briga. Briga aí com as mulheres, só caiu no nó d'água. Mas agora, graças a Deus, está uma riqueza. Ao nosso ministro, que foi um guerreiro, que foi uma perda muito forte. Rogério Marinho, muito obrigado, de coração, de tão enfrentar essa luta que não foi fácil. O Bolsonaro é um banho do rei do Chico. O Bolsonaro é um banho do rei do Chico. E o que é que o senhor acha aqui desse complexo? Primeira, sem segunda. Não tem coisa melhor não. Tem que ir no mundo que parte, sem segunda. Até para relaxar faz bem? Show. Primeira. Sempre vem nos finais de semana? Sempre. Quando nós estamos aqui, nós estamos aqui. Como é que está a pescaria hoje? Chegamos agora, está a primeira. Antigamente era promessa, e mais promessa vinha, a transposição vinha se arrastando ao longo do tempo. E o nosso presidente, no dia 26 do 6 de 2020, abriu as comportas, trazendo riqueza para o sertão do Ceará. E essas águas já estão no Rio Grande do Norte, tá bom? E no açude também do Castanhão. Pessoal, fiquem todos com Deus. Compartilhem para mais pessoas a conhecer o meu trabalho. Essa obra não pode parar. Tem que continuar, né? E é isso aí. Vamos para frente. Tchau, gente! Tchau, gente!